A carta de Simone Alves das Flores, de Padre Miguel, Rio de Janeiro. Oi Xuxa, como vai? Vou bem, obrigada. Eu gostaria de ir à Disney World, e quem não quer? Mas se eu não for, gostaria que as crianças que forem sejam felizes. Beijo, Simone. Muito bonito, obrigada, muito obrigada, Simone. Tenho certeza que elas vão curtir muito as crianças que...